Fala galera, Laerte Viana na área, hoje com uma história que pegou muita gente de surpresa, tá levantando algumas teorias por aí, mas antes eu só quero pedir pra caso você ainda não esteja inscrito, me ajudar a bater essa marca de 60 mil inscritos aqui no meu novo canal, é só clicar no botãozinho aqui de se inscrever, ativar o sininho pra receber as notificações e ficar por dentro de tudo, like no vídeo porque ajuda demais a distribuir, YouTube entender que vocês estão gostando e o canal continuar crescendo, tem muita novidade bacana vindo por aí, mas eu preciso primeiro atingir algumas metas de números aqui no canal pra revelar pra vocês, então conto muito com a ajuda de todo mundo, beleza? Valeu pela moral, agora vamos pro vídeo. Vocês já viram na chamada do vídeo que hoje vamos falar a respeito de Ronda Rousey, a pioneira do MMA feminino, mas que está afastada do esporte desde dezembro de 2016, quando foram nocauteados por Amanda Nunes e basicamente passou a coroa pra Leoa, que de lá pra cá renou absoluta no topo do FC, com salvo aquele tropeço contra a Júlia na pena que depois ela vingou, até o último dia 10 de junho, quando a Leoa resolveu anunciar que estava pendurando as luvas. A ausência da brasileira mexe com a categoria inteira, porque quando uma mulher está muito acima da concorrência, tem um domínio muito amplo, é natural que o interesse do público possa cair pouco a pouco, acaba virando mais do mesmo. O genial Demitrius Johnson também passou por isso e até o John Jones na reta final do seu reinado nos Meio Pesados. Por mais estranho que possa parecer falar isso, a categoria peso mosca e meio pesado ficaram mais interessantes, podemos usar essa palavra depois que a dupla saiu, né? Com a ausência dos dois, porque aí criaram-se novos contenders, novas possibilidades, o cinturão foi pipocando de mão em mão, ficou um cenário mais atrativo pro público. O problema é que não dá pra dizer o mesmo a respeito do peso galo atualmente, com a saída da Amanda, porque sendo bastante sincero, comercialmente falando, quando a gente bate o olho no ranking, não tem nenhum nome muito forte. A categoria está enfraquecida, uma disputa de cinturão entre Juliana Pena e Irene Aldana não atrai o interesse do grande público. A opção mais rentável talvez seria ressuscitarem a Holy Home, que embora seja bastante popular, vai completar 42 anos e já não tem mais o mesmo apelo de 2015, quando chegou no topo. E aí vocês já devem ter escutado aquele ditado que dizem tempos difíceis, nascem grandes ideias, e parece que foi baseado nisso que o nome de Ronda Rousey voltou à tona. Essa semana, um comentarista bastante conhecido do UFC, John Wayne, que estava dando uma entrevista ao site MMA Fighting, quando questionado sobre os rumores de uma possível volta da Ronda ao UFC, ele cravou que esse seria o momento ideal pra isso acontecer. Se liga, abre aspas. Se alguém é digno dessa oportunidade, provavelmente é a Ronda Rousey, e acredito que ela seria competitiva. Ela não entraria nesse cenário sem a garantia de que seria competitiva. Eu estaria sendo um pouco hipócrita, porque em uma verdadeira meritocracia, isso não vai ficar bem comigo e nem com os outros atletas que estão dando sangue, suor e lágrimas. Mas ainda assim, se houvesse um tempo, seria absolutamente agora. Baseado no contexto atual que eu acabei de citar, eu concordo com a linha de raciocínio do N, que a categoria está enfraquecida, não tem grandes nomes, seria uma saída interessante, e também porque estamos falando da lutadora mais popular de todos os tempos, a grande responsável por tornar o MMA feminino viável, possível no UFC, se não fosse ela, talvez não teria andado. Ela que veio com todos os holofotes e trouxe luz também pras outras mulheres, deu o espaço que hoje merecidamente elas recebem. E de fato, o cenário é favorável pra um retorno. Todo mundo sairia ganhando e ainda acrescenta aí que a Ronda tem contrato com a Andover, empresa que desenvolve o WWE, o conhecido Telecat, que agora é parceira do UFC. Ou seja, até as questões burocráticas seriam mais fáceis de resolver, estaria tudo ali, entre aspas, em casa, não teriam grandes complicações, mas o ponto crucial de toda essa história é, até que ponto isso vale a pena pra própria Ronda Rousey? Porque sabemos que ela é o típico atleta que não entra pra participar, pra ser competitiva, ela só vai estar lá se for pra ganhar, se for pra ser a melhor do mundo. A sua carreira inteira foi moldada dessa maneira. Tanto que quando fora nocauteado por Ollie Holme e Amanda Nunes, as derrotas cobraram um preço caro demais pra sua confiança, desmoronou mentalmente e não se sentiu mais confortável a voltar a lutar. Tempo e qualidade pra isso ela tem. 36 anos, uma idade boa e não fica devendo nada, tecnicamente, a Juliana Pena, por exemplo, que é a primeira do ranking, acho que daria jogo tranquilamente. O ponto é, o quanto ela tá disposta a abrir mão, né, da vida que ela tem agora, da própria família, agora que ela é mãe já há algum tempo, pra voltar pra academia, se dedicar, sacrificar todos os dias. Financeiramente não há necessidade, já é milionária e ganha um caminhão de dinheiro sem precisar tomar soco na cara. Continuar no Telecat e fazer filme seria um caminho tão rentável quanto. Guardadas as devidas proporções, não comparando ao pé da letra, que isso fique bastante claro porque os contextos são bem diferentes, essa situação me lembra um pouco a do George St. Pierre, que também optou por pendurar as luvas cedo, lá em 2013, e anos depois retornou pra uma luta em 2017 específica, que aumentou ainda mais o seu legado ao vencer o Michael Bisping e conquistar o cinturão do peso médio. Browse ainda não se pronunciou a respeito desses rumores e por mais que eu torça pra que isso aconteça, que saia do papel, existe a possibilidade, por que não nesse momento de carência do UFC em relação a grandes estrelas, o Dana White chegar e jogar na mesa 5, 6 milhões de dólares, eu tenho uma dificuldade muito grande em acreditar, pelo menos até ela falar publicamente, dar algum sinal verde, que isso possa acontecer por agora. Torço pra eu queimar a língua? Bastante, mas sendo realista, pé no chão, esse cenário não me parece muito palpável a curto prazo, mas eu quero saber o que vocês acharam dessa declaração do John Ennick e esses rumores. Será que Ronda Rousey ainda teria condições de voltar ao UFC e disputar o topo? E o principal, será que ela teria ânimo, vontade pra isso? Ou a história da loira ficou só no passado? Qual a visão, qual a opinião que vocês têm a respeito de toda essa questão envolvendo Ronda Rousey? Coloquem aqui embaixo, quero saber as opiniões de vocês, gostariam de vê-la novamente no octógono? Deixem as opiniões aqui na aba dos comentários, não esqueçam de deixar o like no vídeo porque ajuda demais e se inscrever aqui no canal, ativar o sininho pra receber as notificações de ficar por dentro de tudo, muitas entrevistas exclusivas vindo por aí, algumas especiais, já já tem Alexandre Pantoja disputando o cinturão e é claro que ele vai passar por aqui, muitos outros convidados, algumas novidades pra eu ir anunciando ao longo dos próximos dias, das próximas semanas, então eu conto muito com o apoio e a audiência de sempre de vocês. Valeu!